Salve rapaziada, esse vídeo é um corte da live do Futeprime, Futeprime agora que tem lives de segunda a sexta, sempre às 10 da manhã, fazendo aí as maiores notícias do futebol brasileiro e internacional pra vocês, então lembra de acompanhar lá ao vivo também, mas agora bora pro vídeo. O homem é brabo, Rodrigão, o que falar de Deivinho piscadinha? Davidson acabou com o Fluminense, cara, mais um carioca que cai na mão do Deivinho e se lasca, que diria dessa vez que até com muito mais mérito, a gente sabe que ali ele teve o mérito naquela final contra o Flamengo, mas teve mais demérito, digamos assim, do Andréas Pereira que tropeçou ali e acabou entregando a paçoca. Ontem não, ontem o Deivinho foi bem demais, inclusive, metendo o gol de cabeça em cima do Thiago Silva ali, que tava na marcação, ele se adiantou, brabo, bicho é brabo. Ele até falou que isso vai pro museu dele, né, Paulo? Vai pro meu museu, porque, pô, eu ganhei aqui do Thiago Silva, não é de qualquer um, né? Então, assim, cara, sempre gostei do Davidson, acho que ele é muito folclórico e a gente costuma recriminar o tipo de jogador folclórico. A gente quer um jogador folclórico que faça esse tipo de brincadeira, de piada e tal, e quando a gente encontra um, a gente não leva o jogador a sério, acaba desvalorizando ele. Desde a época lá da piscadinha pro banco do Corinthians, quando ele tava no Palmeiras, quando ele voltou pra Europa fazendo as palhaçadas dele, e daqui a gente já batia nele lá. Quando ele volta pra cá, enfim, com o Filipão, né, acabou taxando, ele falou, não, o Davidson é doidinho, não sei o quê. No Cuiabá, aí ele fez o gol na final da Libertadores contra o Palmeiras, previa esse gol, inclusive, na academia, me parabenizaram muito lá. Falei, ó, quem vai fazer o gol? Ou é o Breno, ou é o Davidson. O Palmeiras é cheio desses heróis improváveis. E deu essa, o Andréas Pereira me ajudou na parada, e o Davinho, enfim, virou o cara, o homem gol do Cuiabá, colocou o Cuiabá em outro patamar. Não só ele, Cléo, a direção do Cuiabá, muito bacana, mas ele foi importante, era um cara de referência ali, que metia gol e tudo mais. Saiu de lá o Cuiabá, que tá numa situação não tão legal, e não só por causa dele, saiu muita gente boa também, como o Ranieri, enfim. E o Davidson agora no Atlético Mineiro, vai conquistando o espaço dele. Não vai ser titular de jeito nenhum, a gente sabe que tem o Hulk, tem o Paulinho, que são excelentes jogadores, mas é um cara que você vê que sai do banco de reserva, consegue cravar mais uma vez judiando de cariocas, né, a dupla flu, aí tem tudo pra odiar o Davidson, que é vascaíno. Então, assim, né, segue fazendo, a função dele ele tá fazendo, tá? Inclusive, agora o Galo pega o Vasco, né? Isso. No final da Copa do Brasil, vamos ver como é que vai ser aí a questão do Davidson. Cara, gostei, ele fez o gol em cima do Thiago Silva, ele falou que isso vai pro museu dele. Deu uma entrevista engraçada pra caramba ali, o Davidson falando da mulher dele, falou, ah, minha mulher falou que eu vim pra cá, não sei o quê. Mulher é sempre assim, quando ela tá errada, ela tá certa, quando ela tá certa, ela tá muito certa, quando ela tá na dúvida, ela tá certa. Também o Davidson e esse amor, né, mandou pra esposa o gol, né, comemorou ali, exaltando a esposa dele. Cara, isso é muito legal. Todo maluquinho na cabeça, mas, pô, eu gosto do Davidson, mete gol. Inclusive, mete mais gol que muito atacante badalado por aí, mas que a gente trata com mais respeito por que há, lá. Eu acho que é por aí, velho, eu tô com você, eu acho que o Davinho, ele acaba sendo prejudicado por esse folclore todo. Não sou o Davidson, eu tô 100% com você, Rodrigão. A gente fica falando, ah, o futebol tá chato, tá chato, é que quando vem o cara que não tem medo, que fala, que zoa, que brinca, aí depois a galera fica, ah, esse cara aí é maluco, esse cara aí, ah, deu sorte na vida. Querendo ou não, foi jogar lá no Campeonato Espanhol, meteu o gol lá, voltou, como você falou, ajudou o Cuiabá a ter ótimas campanhas, óbvio, mais gente saiu ali do Cuiabá, não foi só o Davidson que saiu, que o Cuiabá tá lá embaixo, mas mais gente saiu também. E o Milito foi muito corajoso, né? A gente tem que bater pau pro Milito, a gente tava metendo pau no Milito ontem, falando que ele não fazia um trabalho tão bom, e é verdade, o trabalho até agora do Milito não era excelente, mas mostrou que tem estrela Gabriel Milito, confiou no Davidson, o cara foi lá, brocou duas vezes, numas quartas de final pesadíssima, e agora o Galo na semi, quem segura o Galo, hein? Será que o Galo consegue chegar nessa Libertadores novamente? Torceira do Galo aí que, pô, tá esperançoso com esse elenco muito forte, e tem aí também agora a Copa do Brasil do Vasco, vamos ver talvez o Galo largando o Brasileiro, Rodrigão. O problema de largar o Brasileiro é que se perder as duas competições, pode ser que não dispute o Libertadores ano que vem, né? Então, assim, é uma coisa muito difícil esse calendário brasileiro, né? Porque é isso, ou você foca na Copa do Brasil, ou você foca no outro, ou você tenta fazer todos ao mesmo tempo. O Galo acha até que tem um elenco pra conseguir focar nas três competições, mas eu acho perigoso se largar tudo, porque a gente já viu muitas vezes isso acontecer, né? Um técnico vai e aí começa a perder no Brasileiro e ainda fala isso na coletiva, fala, não, é porque a gente tá nas Copas, não sei o que, pode me cobrar, Renato Gaúcho fazia muito isso, né? Largava mesmo no Brasileiro e focava nas Copas, mas pode sair pela culatra, é um movimento ali perigoso, né? É, eu sou sincero pra você, Farah, ó, penso que o Galo não deve largar o Brasileiro, pelo menos jogando em casa, na Arena MRV, tem que fazer a sua função, a sua obrigação. Jogando fora, de repente, até pode jogar com time misto e tal, o Galo tá em nono lugar no Campeonato Brasileiro, certo? Pensar que se ganhar três posições ali e já consegue brigar pra uma vaga na Libertadores, é fazer a função dele em casa e fora de casa, mesclar um pouco o time pra ter força nas Copas. Porque, pô, se você chegar na semifinal de Libertadores, semifinal de Copa do Brasil, pouco tem que ser as Copas, entende? Se você tá em quartas, em oitavas, eu entendo você tá na dúvida. Agora, eu acho que não tem mais dúvida, né? Agora, a coisa é ir pra cima. Não acho que o Galo tenha um elenco tão robusto, acho que o Galo tenha um time muito forte. O time do Galo, eu acho muito bom, né? Porque a gente tem ali, tem o... Pô, só de time titular, tem Paulinho, Hulk, aí você tem o Arana jogando pela esquerda, que joga muita bola, o Zaratos tá machucado, né? Faz muita falta. Tem o Otávio, o Everson, excelente goleiro. Eu acho que o Galo tem peças pontuais ali que fazem... Tem o Scarpa, enfim, tem peças pontuais que fazem muita diferença. A zaga é boa. É, os 11 é muito bom do Galo, né? O elenco já foi mais, mas por causa das lesões ali, não tá tão extenso. Mas eu acho muito perigoso, cara. Eu acho muito perigoso. Eu entendo completamente, eu acho que tem que fazer isso mesmo. Mas é o que você falou, o Galo tá em nona, ali por ali, mas, cara, no Brasileiro, às vezes sobra, chove vaga na Libertadores, né? É um time que tá lá em cima ganha a Copa do Brasil, outro tá lá em cima ganha a Libertadores, pronto, já é duas vagas a mais, já vira aquela loucura. Então, eu, sei lá, eu acho que pro Galo, vamos pensar assim, se não disputar a Libertadores ano que vem, é tragédia, é maior, maior tragédia do mundo. É um elenco que é pra disputar a Libertadores, um elenco forte, um elenco caro, inclusive. Se não disputar a Libertadores, vai custar caro pro Galo. Então, vamos ver aí, sendo os próximos capítulos, pra galera do Galo, galera do chat também, lembra de deixar seu like, lembra de deixar o seu... o comentário aqui no nosso chat, lembra de compartilhar. E agora, pra falar um pouco desse jogo ali, do outro lado, né? O Fluminense agora não tem mais nada, o Fluminense, né? Agora vai ter que focar ali no Brasileiro, que já devia estar focando, digamos assim, mas é um elenco que tá na mão do Mano, falando muita gente ano do Mano, né? Falando que o Mano, de novo, não quis jogar. Mesma coisa que você falou ali de São Paulo, no primeiro jogo contra o Botafogo. Esse medo custou caro, o Galo é o time que buscou sempre o jogo, e foi recompensado por isso. E... será que o Mano termina o ano no Fluminense? Porque... teve uma época ali que teve um avanço, e aí avançou na Libertadores, melhorou no Brasileiro, mas agora já caiu de novo, tá ali na zona da Begola, tá ali, agora caiu na Libertadores, não tem mais o que falar sobre Libertadores, se dá bem ou não, não tá mais na Copa do Brasil, sobrou nada pro Fluminense, sobrou só tentar se salvar, mas se perde o próximo jogo, eu não sei não, né? A gente sabe como é que é técnico nessa zona de rebaixamento aí, sempre rola aquele sentimento de ah, vamos trocar pra dar um ânimo, né? Porque a verdade é essa, às vezes rola mesmo esse ânimo, e a curto prazo dá certo esse ânimo, né? Esse ânimo extra da troca de técnico, mas... isso é a situação do Fluminense. É, Farol, vou ser bem sincero pra ti aqui, a questão do Fluminense é agradecer por estar onde tá, tá ligado? Sim. Ah, conseguiu chegar na semifinal da Libertadores, foi eliminado nas quartas, foi eliminado pelo Galo, o pouco importa, tá? O Fluminense era um time que já tava rebaixado no Campeonato Brasileiro quando o Mano Menezes chegou. Sim. Tava na lanterna com pouquíssimas chances de escapar, o Mano acabou fazendo ainda o milagre de conseguir tirar o time daquela situação e manter o time numa situação bem tranquila, não tranquila, né? Vamos falar assim. Tava tranquilo, né? Mas é que acabou caindo nas últimas rodadas de novo, né? Chegou a ficar tranquilo, chegou a bater, acho que, décimo quarto, uma coisa assim, bem distante da realidade que tava, que tava, tipo, décimo nono, né? E eu acho, Farol, que essa oscilação se deu justamente pelo crescimento que o time teve, por conseguir depois, sabe, reverter alguns resultados ruins na Libertadores, e aí eu acho que, pô, começou, pô, atual campeão da América, a gente pode ser bi, não sei o quê, cair, não vamos mais, e não acho que é essa a realidade. O Mano Menezes pegou um time da mesma forma, envelhecido, que o Fernando Diniz montou, um time que tem os seus problemas, as suas carências na montagem do elenco, querendo ou não, a gente sabe que hoje o principal goleador do Fluminense é o Cauã Elias, entendeu? O menino ninguém esperava, de repente se fosse o John Kennedy, que já tava jogando ano passado e tudo mais, não, é o Cauã Elias, o John Kennedy tá tropeçando na bola inexplicavelmente, o grande nome ontem do Fluminense foi o Fábio, cara, de 49 anos, entendeu? 65, talvez, não sei, mas esse é o grande nome do Fluminense ontem foi o Fábio, o destaque do Fluminense, quem mudou o Fluminense, foi o Thiago Silva, um zagueiro de 40 anos, irmão, então assim, eu acho que não tem nem que se cogitar, pensar em mudar o Mano, ah, mas o Mano jogou ontem retrancado, irmão, é o Mano Menezes, é, então, que os caras esperavam que ele fizesse a saídinha de bola do Diniz, ele não vai fazer, irmão, ainda mais ganhando o primeiro jogo da Libertadores e em casa, num gol daquele jeito do Lima lá no finalzinho, ele ia chegar dentro da casa do Galo enfrentando o Hulk, Paulinho, Scarpa, o Caceta 4, falando, não, vamos surpreender os aí eu ia mandar, fala, manda embora, manda embora, que ele tá louco da Silva, pô, é isso, bom, boa sorte Fluminense aí, vai ter que focar muito pra não se complicar nesse brasileiro, torcer pra essa eliminação não bater errado, né, porque às vezes bate errado, vamos ver que o Mano trabalha aí, vamos ver se ele vai ter a calma pra trabalhar, se você gostou do vídeo, lembre de deixar aquele joinha, aquele like pra fortalecer o nosso trabalho, lentamente se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito, comentar aqui embaixo o que vocês acharam e se puder, compartilhar com os amigos, tamo junto